Nesse vídeo eu vou mostrar rapidamente alguns trabalhos que eu já realizei e que eu estou realizando nesse momento que são importantes para essa empreitada. O principal deles nesse caso talvez seja mesmo lá do Macambira, é um coletivo de desenvolvedores de software, por isso a gente se baseia no AA e no IRC, então a gente tem interfaces para conferir as coisas do AA que a gente tem manifestado e no IRC para a gente estar convivendo mais com uma comunidade mesmo que a gente possa conversar. O SourceForge, que é para a gente abrigar os códigos, os nossos repositórios. O Track, que a gente já usou mais, a gente pode vir a usar de novo intensamente em algum momento. E o nosso Wiki. Na Wiki eu acho que dá para ver bastante coisa que a gente fez, a gente tem muitos colaboradores e parceiros. A gente tem também várias contribuições em software de livros externos. Pode ver aqui o Firefox, o Evinci, o Ekiga, o Impat, o SciLab, o Pioridata, a gente contribuiu com o Gen, o Chuck. Então a gente tem várias coisas aí. Agora o Audiolet, tudo isso é externo ao Lab, nasceu fora do Lab e a gente contribuiu. E muitos problemas que a gente desenvolveu. Essa lista é bem desatualizada e mesmo assim ela é enorme, cheia de softwares que a gente criou. A gente tem vários grupos de trabalho que já tiveram mais ativos também e pode ficar mais ativo. A gente tem buscado outras formas de agir, então a gente não tem mantido a coisa tão estricta assim. A gente vai manter os grupos e tal. E várias questões de tecnologias sociais, web, audiovisual. E a gente desenvolveu isso bastante. Tem até cartas de recomendação que foram escritas, poema do Célio Turino e cartas dos pontos de cultura. Eu não vou explorar isso no momento agora porque tem outras questões, mas querendo, clica aqui no link do Google Semaf Code e no final você encontra essas cartas. Um dos trabalhos que eu queria mostrar que são relevantes para esse caso é um trabalho de mestrado. A gente está defendendo isso no começo desse ano, agora de 2013. E já está em vias lá, já está andando para a secretaria isso, praticamente. E basicamente o que a gente desenvolve nele é uma abordagem psicoacústica, uma descrição psicoacústica, psicofísica, do áudio na música digital. Psicoacústica dá na mesma no caso, mas a psicofísica se encaixa melhor para a nossa abordagem. O que a gente desenvolve aqui? Primeiro a gente caracteriza uma nota musical básica, com duração, com volume, altura e timbre. Mostra como funciona o espectro no som mostrado, mostra a nota básica, fala de localização espacial e os musicais. Depois a gente explora as estruturas internas da nota. A gente mostra como sintetizar notas em qualquer frequência, com qualquer forma de onda e de forma computacionalmente otimizada. A gente fala de variações de frequência e intensidade, aplicação de filtros digitais, ruídos, usos musicais, FM, AM, triângulo e vibrato. Depois a gente lida com organização de notas musicais em música, isso é principalmente teoria musical mesmo, mas aqui abordado de forma um pouquinho mais formal. Afinação, intervalo, acordos, rudimento de harmonia, contraponto, ritmo e tal. Isso tudo está implementado em código, então aqui tem não só a implementação em código de cada uma das sessões, de todas as relações escritas, mas também o código computacional das peças, porque foram feitas várias peças com cada um desses recursos que foram apresentados nas sessões. E também uma forma de fazer álbuns inteiros, sintetizar não músicas, não estruturas musicais, mas álbuns mesmo. Então aqui com colagem de escritos a gente sintetiza um EP inteiro. Bem, a gente tem uma abordagem aí de como isso se desdobrou nas redes sociais e nos nossos meios, que é esse último capítulo, falando de música digital em domínio dos nomes digitais. E vou mostrar umas figuras rapidamente só para variar. Então, aqui a gente tem as formas de onda básica, a gente tem o espectro dessas formas de onda aqui, a gente tem a diferença de um período amostrado ou de uma nota inteira, pode ser amostrada, não tem problema, mas quando você faz o período só tem os pontinhos, o seu espectro fica bastante restrito. E a gente tem uma análise do espectro, como funciona no som amostrado. Então, você vê aqui que você tem seis amostras. E em seis amostras você consegue ter quatro componentes frequenciais, três componentes, na verdade, frequenciais, e mais uma que é o bias, o offset, que pode ser considerado a frequência zero, pode ser considerado a frequência zero. A gente caracteriza a frequência, a nota básica, a localização espacial, com diferença de tempo e de intensidade inteira oral. e explica os mecanismos básicos de mixagem e concatenação. As questões do look-up table estão aqui, explicadas, como fazer elas, as questões das transições, aplicação de filtros, convolução, os filtros digitais, os filtros IRR, é de resposta a impulso infinita, e síntese de ruídos como um todo. Eu mostro exatamente as formulinhas, como é que faz, está tudo implementado em código no final. Fala de vibrato, trêmulo, AM e FM aqui. E partimos para os outros usos musicais, que caem no ADSR inevitavelmente. E aí a gente fala da organização de notas musicais em música. A gente tem esse trabalho aqui, as escalas e tudo, a gente tem todo esse trabalho disponível na internet, só estamos esperando defender, de fato, para poder liberar oficialmente, por questão de evitar conflito com a academia. Existem instâncias que não têm um entendimento de abertura tão fluido igual algumas parcelas, algumas comunidades nossas possuem. Então, aqui, movimentos de contraponto, questões de duração e ritmo, a métrica musical. Então, está tudo já bastante descrito, e bem abordado de uma forma formal mesmo, abordagem formal disso. Um outro trabalho interessante, que eu estou desenvolvendo no Instituto de Física também, é o pensamento ideal. Eu acabei de transcrever isso com o Wilson, outro dia na casa dele. Mas a ideia é muito simples, a ideia é que o pensamento é constituído por ideias, e você pode modelar eles de forma bastante genérica. Dessa forma, qualquer ideia, qualquer conjunto de ideias, pode ser considerado uma ideia. Tá, isso é bastante genérico, onde é que você vai chegar com isso? Mas dá para ir bastante longe. Você consegue fazer uma coisa bastante interessante, que é aceitar uma construção de ideias ideais. E essas ideias ideais, elas não estão presentes na natureza, a princípio, mas são construções, expansões do que seria uma ideia. E, a princípio, ela teria infinitas representações, com infinitas ideias, cada representação, e uma delas é a ideia principal. Então, você cria um espaço de ideias, você tem a incidência, que é a forma principal de uma ideia, com as formas principais das componentes, e você consegue fazer mecanismos de bootstrap, que é a forma de criar essas redes, levantar elas, e trabalhar com geração de novas ideias, a partir de limiar de importâncias. Você pode dizer que cada ideia tem uma importância, talvez, principalmente as ideias que são constituídas de várias ideias, porque você pode estar analisando elas a fundo, ou estar aprendendo questões que envolvem essas ideias. Então, isso pode ajudar a gente a compreender bastante questões de criatividade, e até desenvolver técnicas de inteligência artificial. E você pode entender formações de ideias com motivos, ou formações patológicas. Por exemplo, uma ideia, uma pessoa pode só formar ideia com quatro ideias internas, ou só forma ideias disparadas pela segunda ideia mais importante, ou apresenta ideias cujas formas principais possuem cardinalidade baixa, quer dizer, elas são representadas por poucas ideias, todas elas. Isso pode ser causado por depressão, ou perda cognitiva, ou pode ser sinônimo de intimidade com o material que está trabalhando mesmo. A pessoa já tem os corta-caminhos, ela não precisa ficar dissecando todas as ideias. Então, você pode também só apresentar ideias com importância baixa. Essas medidas podem desembocar em várias técnicas, e vários estudos sobre criatividade, sobre como fazer isso. Isso é uma abordagem física do pensamento, formal, em que a gente possa fazer essas análises de forma quantitativa e replicável. Esse é um outro trabalho que eu tenho desenvolvido. É isso, esses são os três trabalhos que eu queria mostrar para vocês. O Labo Macambira, aqui estão as cartas de recomendação que eu falei, a carta do Célio Turino está aqui com o poema dele, uma carta da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, da Ertmos, do Puraquê, da Casa de Cultura Tainã, pela Rede Mocampus, do Fórum de Cultura Digital, da TEIA, no caso de criação do Pontão da Eco. Então, esse é o trabalho do Lab. Eu mostrei também a dissertação, o mestrado e esse trabalhinho. Tem muito mais coisa, né? A gente já tem 30 anos, já fiz bastante coisa, não parei quieto, mas esses são os trabalhos principais. E é isso. Espero que tenha ajudado a avaliar ou a ter intimidade com os andamentos. Obrigado.